Pô, galera, tá gostando do Sorrento, né? Vão deixar ele jogar, então? Vão banir o Shun, ó. Pô, banir o time todo. Algum time eu posso jogar aqui? Ah, tem meu time de Reflex. Ah, pelo menos dá pra jogar com Tarnatus. Dá pra jogar com Cano também, né? Mas vou colocar o Albato. Eu poderei colocar algum outro personagem. Deixa eu ver o que eu poderei colocar. Qual o Albafco? Diminuir a cura do inimigo. Ou era o Albafco ou era a Persephone. Era uma das melhores opções ali pendentes. Ó, veio de combinho de Ophel. Veio de combinho de Ophel de novo. Eu estou sem Fada do Pântano. Fada do Pântano no time. Quem que usava Fada do Pântano no time? Nem lembro. Porque senão a minha Sashia não ia jogar. Pô, e ele veio com bandinha, né? E aí, Ivan? Seja bem-vindo, Ivan. Vamos diminuir o dano dele, a cura. Ixi, o problema aqui vai ser a Pandora. A Pandora aqui, o meu Albafco é pra Jacinto. Impossível vencer agora. Causou dano, e eu estou com bastante reflexão de dano. Aqui, ó. Quer dizer bastante, deixa eu ver. Quarenta e seis por cento. Ok, curei bastante. Isso do ataque em área, ótimo. Pô, mas não precisava ativar ali, né, o moço. Mais reflexão de dano. Vamos ativar aqui o provoke no nossa amiga aqui, ó. Beleza, já garantindo que ele não vai dar o próximo ataque. Nossa, perfeito agora. Vamos tentar eliminar esses Depteros aqui. Vamos tentar eliminar esses Depteros aqui. Acabou minhas energias? Acabou minhas energias. Número impas. Ah, paro de dar esse ataque, esse ataque está arrebentando. Aqui eu vou falecer, né? Eu jogo de novo? Deixa eu ver. Congela esse Orfeu? Alguém congela o Orfeu, gente. Poxa, mas esse RNG aqui está... Está cabuloso demais, né? Vamos colocar aqui no canapão. Agora ela curou tudo. Ah, aqui a gente... O Albafika afundou aqui o time, né? Embora ela está curando quase nada. Mas é um abafika que ela arrebentou. Poxa. Mesmo ela curando nada, ela está... Demônio. Demônio. O que é o Sorrento? O Sorrento agora já pode botar todo mundo para dormir. É, eu acho que finalmente vai ter uma vitória aqui, né? Poxa, mas olha o tanto de vezes que esse faraó te bom ressonância nessa luta, velho. Ficou muitas ressonâncias. É, pelo menos uma vez o Sorrento deu boa. Vamos lá, demônio morre. É... Não foi dessa vez. Mas muito boa aí, muito boa aí. Bandinha. Nova bandinha, né, velho. O nosso terno aí. Mitano. Quem diria... Quem que ele tirou da bandinha aqui? Não, tá a bandinha todinha, né? Tava a bandinha completa. Ah, mas ele ganhou por causa do Jacinto ali, talvez. Não sei. Ah, tinha que ter o Defteros. Pô, ele usando o combínio Sorrento comigo. Comigo só flopagem. Aí o cara vai funcionar agora? Também não, vai ter que perder. Só que o time dele tá mais defensivo. Ah, Joe. Ah, Joe. Aí ele... Ah, eu construí uma vantagem que você pode dar duplo turno pro... Pô, minha galera tá nem jogando. Ele pode dar duplo turno pro Sorrento, né? Pô, nem causou dano. Ah, sei lá, né? Vou esconder aqui. Não sei porquê, mas enfim. Tá tudo errado aí. O Sorrento vai arrebentar a gente na próxima. Só se... Dá a resistência de status, né? Vamos ver, é tudo ou nada agora, hein? Poxa. Ficou um dano legal, hein? Ah, pelo menos a June fez o meu time acordar. Acordar pra vida. É muito importante. E o meu Sorrento agora vai começar a dar aquela mitada, né? Ó, meu Sorrento, meu... O Fio, cura aí, O Fio, porque... Nossa, aqui tá bonito não, pro nosso lado. Cara, o problema é que eu tenho que eliminar o Sorrento dele. E ver o que eu faço com o Orfeu na próxima. Cura, curou tudo. Ah, tinha que ir na pena, né, RNG? Tinha que ir na pena. Nossa, foi quase, hein? O problema é que se ele eliminar o meu Dooku ali, vai ficar visível o Orfeu ou o outro. Mas ele não quis fazer isso, beleza, curou. Curou tudo. Eu acho que o meu Khan não consegue dar... Dar kill naquele Orfeu, hein? Eu acho que o meu Khan não consegue dar aqui naquele Orfeu. E é esse aí, ó, o B.O., né? Pelo menos o meu Orfeu... Cara, tá difícil fazer live com o Orfeu, né, cara? Olha só. Deu hip nos não... Nem coliguei no pesadelo. O Sorrento deu a metade na roda da 1, mas fica muito vulnerável esse time. Ah, sério isso? Ah, não, é muito sacanagem, hein, se der errado aqui. Ah, não, a Teno vai jogar várias vezes? Você tem que eliminar no primeiro hit, hein, senão é tchau pro C. Para de ir na Teno, cara. Deixa de ser imbecil. O jogo tá querendo roubar mesmo. Vou dar mais um ataque aqui, porque... Vou esperar ali... Esperar aqui o que eu vou fazer. Foi. Ah, enfim. Não foi do jeito que eu venci, mas... O Orfeu e Sorrento é um caso difícil de jogar. É um caso difícil de jogar. Nossa senhora. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri